Olá, amigos! Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, nosso amigo Tiago Gonçalo está aqui para conversar com a gente sobre aproveitar a vida e fazer o bem. Como é que se aproveita a vida e se faz o bem, se doa, se dedica. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é realmente aproveitar a vida. Tiago, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto. Você que já é parceira aqui do programa, né? Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Você que é uma pessoa que aproveita a vida e que é extremamente engajada, né? Quando a gente fala em aproveitar a vida, é uma frase até clichê que a gente pode dizer, que as pessoas dizem que a vida tem que ser aproveitada, tem que ser vivida, porque é curta, né? Tem essa visão limitada da vida, né? E quando a gente traz essa visão da vida para a visão da vida do espírito, que a gente vê que não é tão curta assim, como é que a gente pode entender e se aproveitar a vida na visão do espírito? É. Existe hoje uma compreensão muito materialista, né? Como a gente está vivenciando, aproveitando, nas relações humanas, o lazer, o estudo. Existem muitos aspectos saudáveis da nossa vida que nos ajudam no progresso, mas prevalece ainda um pensamento muito materialista, onde tudo se volta a ser o momento atual, a essa existência atual. E quando a gente introduz, a gente gera uma reflexão da parte espiritual, é interessante que a gente comece a refletir que o que a gente deve fazer aqui, encarnado, ela não deve servir só para o momento, mas sim para uma repercussão futura, de uma vida futura. Então, isso é muito interessante para a gente começar a selecionar melhor o que é saudável, o que não é, o que traz valor, o que traz conhecimento para o seu espírito. E muitas vezes a gente vê, a gente cai em situações onde o materialismo, os exageros dessa vida aqui, desencadeiam desequilíbrios, desencadeiam situações desagradáveis. E quando a gente, pelo contrário, busca o equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, a gente conquista coisas muito valiosas para o nosso espírito. E a riqueza, a verdadeira riqueza, como Jesus nos ensina, é a riqueza dessas virtudes. É do amor, da justiça, da caridade. Se a gente assimila, a gente realmente se torna rico diante de Deus. Então, é muito melhor a gente estar rico diante de Deus do que rico diante dos homens. Então, essa riqueza, ela traz uma reflexão íntima de a gente se conhecer melhor, de a gente vivenciar experiências na caridade, em família, no trabalho, em todas as circunstâncias, para a gente poder levar daqui aprendizados, amigos. Porque é muito melhor levar amigos para outra vida do que inimigos. Com certeza. Possíveis aí, obsessores. Mas a gente, sem dúvida, fazendo o bem, a gente tem como aproveitar melhor a vida. Aproveitar bastante, posso dizer assim, a vida, porque quando a gente chega do outro lado, eu imagino que a consciência de ter feito tudo ao seu alcance, para o bem, deve ser uma sensação maravilhosa. E a gente tem vários relatos mediúnicos de espíritos que nos trazem revelações, como é que eles chegam do outro lado. E é interessante que eles nos ensinam muito sobre isso, a gente refletir, a gente aproveitar aqui o que a gente pode levar de bom para lá. Quando a gente fala vida curta, a gente que tem essa visão da imortalidade da alma, quando a gente pensa, nós não temos essa vida tão curta. Somos espíritos milenares, já vivenciamos tantas coisas, mas se a gente for realmente dar pressa às coisas, eu acho que a gente tem que ter pressa em ganhar outros valores que, apesar dos milênios, a gente ainda não conseguiu. É interessante. A gente hoje dedica boa parte dos nossos esforços, do nosso tempo, a adquirir riquezas materiais. E isso é importante, desde que não existe o exagero. Mas quanto tempo a gente está dedicando a Deus? Esse tempo da reflexão, da reforma íntima, de ter um tempo de um trabalho voluntário, o tempo de cuidar da sua família, cuidar das pessoas queridas. A gente muitas vezes tem a pressa de conquistar tudo muito rápido. E fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Mas aí, pelo pouco que eu tive de experiência, há oito anos de trabalho voluntário, bastante tenso, em campanhas de doação de sangue, trabalho voluntário em casa espírita. E realmente, para mim, foi, assim, foi, num início, um pouco difícil lidar com tanta responsabilidade, e ao mesmo tempo dar conta de tudo. E qual é a maior lição disso, particularmente? é que a gente encontre um equilíbrio. A gente faça, assim, os trabalhos voluntários, que a gente precisa deles, não somente para ajudar, mas, primeiramente, porque a gente precisa. A gente é muito carente de aprendizados, das virtudes, e somente quando a gente vai trabalhar no bem, a gente, só nesse trabalho do bem, a gente começa a adquirir esses aprendizados, não é verdade? e, mas, ao mesmo tempo, tem outros aspectos da nossa vida que não pode deixar de lado. Você tem que ter o seu lado profissional desenvolvido, tem que ter um... atendimento a pessoas que chegam, né, com problemáticas, e, muitas vezes, eu me deparei, muitas vezes, em estar muito preocupado de cuidar do outro, né, de aliviar o sofrimento do outro, e esquecer de mim, esquecer que eu preciso me fortalecer, eu tenho que ter um momento de descanso, né, apesar de, às vezes, achar que não precisava. Então, Jesus, ele traz um convite a gente mudar hábitos, comportamentos, né, mas, sem dúvida, reconhecer os nossos deveres, que temos deveres muito importantes em todos esses aspectos, e temos um planejamento reencarnatório. Então, o que eu faço hoje, eu tenho convicção que, certamente, eu planejei. E todo mundo tem um planejamento, todo mundo tem uma tarefa, todo mundo tem uma missão, algo a se cumprir aqui de bom, e, quando a gente consegue cumprir essas atividades, qual é a sensação? A sensação de dever cumprido, de satisfação. Então, doa-se, ajuda-se, mas, qual é a recompensa real? É, realmente, o nosso espírito. Então, é um prazer muito grande ser um, ser espírita, ser voluntário de ONG, apoiar causas diversas, porque tudo isso nos traz um aprendizado muito rico. E aproveitar a vida nesse coletivo, né? Nesse coletivo. é porque a gente tem muitas formas de aproveitar a vida, mas será que esse aproveitamento da vida, ele traz uma verdadeira lição para o nosso espírito? Então, às vezes, você está diante de um problema, de um conflito, às vezes, num relacionamento, às vezes, na família, e a gente foge, a gente busca fugir daquele problema. E, muitas vezes, aquele problema, ele vem com uma forma pedagógica para nos auxiliar a melhorar algo. Então, se a gente não passa por essa situação, se a gente ficasse isolado, a gente não teria como evoluir. Então, a gente passa por dificuldades que nos ajudam. É Deus, na sua inteligência, na sua justiça, no seu amor, nos ensinando a evoluir. E que coisa linda! Então, quando a gente sabe o bem sofrer, como tem no Evangelho, a gente sabe lidar bem com essas questões que exigem muito. Às vezes, exigem a indulgência, exigem o perdão, exigem a gente silenciar, a gente se redimir diante dos conflitos. Mas, se eu consigo, nessa humildade, nessa caridade, diante do conflito, fazer o melhor que eu posso, eu consigo aproveitar esse momento. Então, estou aproveitando o que da vida? Por que a vida está conversando comigo nesse instante? Diante do problema que eu estou vivenciando. A vida está querendo me ensinar. Eu posso ignorar, eu posso fugir, eu posso encarar. Encarar com coragem, com fé, confiante que Deus sempre proporciona o melhor para a gente. Não é verdade? Com relação a esse trabalho, essa vivência de doação para o próximo, que você conhece também. O próprio Jesus nos diz que uma mão não sabe aquilo que a outra faz. Então, ele nos dá um alerta nesse sentido. Então, aí a pergunta que eu faço é quando a gente faz o bem, a gente está lá, tem a consciência que está fazendo algo bom, mas às vezes a gente faz na esperança de receber um reconhecimento, uma contrapartida. Nesse sentido, como é que a gente pode entender? Será que tem o mesmo valor com essa orientação do Cristo, de a gente não divulgar o bem que a gente faz? Como é que o cuidado que a gente tem que ter nesse sentido quando a gente se dedica e se envolve um trabalho voluntário? Existe a benevolência, existem os atos de bondade, mas o que dentro de todas as coisas boas que a gente pode fazer pelo próximo, a caridade real, ela é desinteressada, ela não tem condições, ela é incondicional, a intenção verdadeira, ela deve ser sempre o que? De tornar o outro feliz, de melhorar as circunstâncias do outro. Simplesmente, pelo prazer, pela satisfação de fazer o bem, é o bem pelo bem. Então, busca algum reconhecimento, a gente busca uma situação melhor no futuro, ah, eu estou fazendo esse trabalho voluntário, por exemplo, na casa espírita, porque eu vou merecer residir na colônia espiritual, né, no futuro. Porque isso vai me qualificar para isso que eu quero, Isso, então, tem muito isso que a gente, às vezes traz isso às religiões, mas no espiritismo, a gente começa a refletir que a caridade verdadeira, ela tem que ser feita todos os dias e desinteressadamente. Se eu ajo com interesses secundários, ela perde o valor. E por que perde o valor? A caridade é o amor em ação. Se você não faz com o amor verdadeiro, não vai ter essa ação. Você não vai sintonizar com Deus. O amor em ação. Outras coisas vão lhe mover. E essas outras coisas estão no mundo, que são o orgulho, a vaidade, e outras questões mais, que vão só alimentar satisfações terrenas. E como fica o nosso espírito diante disso? Perda da oportunidade. A gente, há tanto tempo, tem a oportunidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas que estão em volta, de aliviar dores, sofrimentos, e aí a gente pode deixar tudo de lado. E a gente seguir só as satisfações materiais. E aí, quem perde com isso? Perde, primeiramente, a gente, a oportunidade. Difícil a oportunidade de reencarnar, muitas vezes. A espiritualidade, na sua inteligência, nos coloca nas mais diversas formas pedagógicas de a gente evoluir. e às vezes a gente não consegue perceber isso. E perde a sociedade, perde a sociedade, perde o mundo, porque a gente pode ser, por exemplo, um pacificador, a gente pode ser uma pessoa que vai levar uma mensagem do bem, ou a gente pode se omitir desse processo. A gente se abster do processo da construção de um mundo melhor, de colaborar com Jesus na regeneração do planeta, que começa em mim, começa em todos nós. Então, não tem como a gente evoluir sem fazer a caridade. A caridade é a condição para a gente evoluir. E a caridade, ela não está no fato de distribuir coisas. A caridade, ela está na forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente encara a vida, como a gente está conduzindo o nosso dia a dia em todos os detalhes do bem proceder. Aí, o homem de bem, eu acho que é um grande norte para a gente saber como é que a gente deve proceder nesse dia a dia. É a gente buscar seguir a justiça, seguir a lei de amor, a lei de caridade, fazer tudo o que poderia ser feito de bem para aquela pessoa naquele dia. Claro que, respeitando os nossos limites, respeitando o nosso tempo, que a gente precisa reconhecer que a gente tem limitações. Só que, ao mesmo tempo, a gente acha que não é capaz. Ah, eu precisaria disso ou sei assim para fazer a caridade. Mas, na verdade, a caridade não precisa de ter nada. Você precisa simplesmente ter vontade. Às vezes, eu fico observando talvez seja uma limitação nossa de entender os momentos. A gente faz escolhas, se envolve em algumas coisas, mas a gente não percebe o que realmente aquilo significa. Até outro dia, vendo um vídeo antigo de Mário Sérgio Cortella, que ele colocou, do quanto a nossa pressa nos atrapalha de vivenciar o momento como ele realmente precisa. Até ele exemplificou dizendo, olha, o que é um churrasco? Por que você vai para o churrasco? É para comer carne? Não! Porque carne você come em casa, você come no churrasco, às vezes você come em qualquer lugar. As pessoas se reúnem para fazer o churrasco, para comer uma pizza ou qualquer outra coisa, para sentar, para conversar, para dialogar, para dividir ali aquele momento. Então, às vezes, me irrita quando as pessoas chegam e querem comer logo para ir embora. Aí eu fiquei parando assim, então, quantas vezes a gente não faz isso? A gente se envolve em algumas ações, vai lá, não, só fazer isso aqui rapidinho, e vai embora. Então, a gente acaba perdendo aquela vivência, a experiência do desenrolar as atividades, do olhar o outro no seu trabalho e quanto essa troca ela é favorável, que me alimenta, que te alimenta essa convivência. Então, talvez, eu acho que falta essa nossa percepção de dizer assim, ah, eu escolhi esse trabalho voluntário, mas o que esse trabalho voluntário significa? O que essa ação, todo mundo junto durante horas, ali no trabalho sabe o que aquilo significa de fato, porque a gente possa vivenciar de fato as situações e não simplesmente estar presente. E a caridade, ela é intimamente ligada à vivência. Então, quando você está na sua família, numa reunião de família, você está num projeto, um evento, que está ajudando crianças carentes, é o mesmo princípio. Você, estando com a sua família, num evento, até mesmo num trabalho da casa espírita, há uma conduta que ali há uma troca de experiências. Há coisas que eu estou aprendendo com o outro e há coisas que o outro está me ensinando. Então, quando a gente fala de aproveitar a vida, essa vida espiritual, ela, sem dúvida, ela é o que a gente está mais carente, está mais necessitado. Onde estamos inseridos num tempo, onde as redes sociais, as tecnologias, ganharam tanto espaço que as relações humanas ficaram em segundo plano. E o que está desencadeando isso? Distanciamentos, dificuldades em relacionamento, problemas sociais e assim por diante, o qual impacta diretamente na sociedade. Hoje, as crianças estão tendo problemas com depressão, coisa que não era tão comum antigamente. Então, será que não seja a falta de oportunizar para essa criança uma infância mais saudável? É uma suposição. Será que não existe uma oportunidade dos pais, mesmo que seja tão corrido trabalhar, dar conta das coisas de casa, será que não existe um momento sagrado todos os dias para você se dedicar a essa criança? Então, o que a gente está investindo? O que a gente está gastando o nosso esforço, o nosso tempo? Então, a exemplo de uma criança precisa de todo o amor, de toda a educação, de toda a orientação possível para isso repercutir em uma fase adulta mais saudável. A gente vive num mundo que está um pouco conturbado. A gente sabe que todo esse burburinho que a gente está vivendo faz parte de um processo de transição que está, graças a Deus, bem coordenado pela espiritualidade superior. Mas, às vezes, a gente fica um pouco assustado com tanta violência, com tanta crueldade, com o mal exacerbado, tão visível, tão palpável. Antes, as coisas eram mais escondidas. hoje a gente está ali do nosso lado. E, às vezes, por mais que a gente tenha que se colocar no lugar daquele que é o pacificador, daquele que auxilia, daquele que faz o bem, nos envolver com essas coisas, às vezes, a gente se pega assim na situação, eu vou ter que fazer o bem a que me faz mal. Como isso é possível? Aí fica aquela dúvida, né? Não, vou fazer o bem só aquele ali que não me ofende, que não me agride e esse aí deixa pra lá. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Jesus nos ensina a amar os seus inimigos. Olha que lição. Porque é muito fácil amar quem nos trata bem, quem sempre concorda com as nossas ideias. Mas, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que nos criticam, que nos julgam, pessoas que criam, inclusive situações complicadas para a nossa vida, existe muito mais como ser humano, como cristão, como pessoa. No entanto, a lição da indulgência, ela está inserida na compreensão da caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. A indulgência para as pessoas que estão cometendo coisas desagradáveis perante nós, é uma oportunidade de aprendizado. Então, muitas vezes, a gente se depara, por exemplo, com uma pessoa muito difícil de conviver. Ou você está trabalhando na federação espírita, você está trabalhando em uma casa espírita, não se deu bem com uma pessoa, que pode acontecer isso, e aí, às vezes, começam a surgir situações que nos incomodam. E aí, é justamente nessa hora que a inteligência suprema, a espiritualidade superior, nos coloca no lugar certo com as pessoas certas. Porque ambos se encontram para desenvolver virtudes. E essa é uma oportunidade rica de a gente desempenhar da indulgência, de se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro fale coisas desagradáveis, mas, de certa forma, ela está me ajudando a aprender uma lição. Aí eu tenho mais paciência, aí eu compreender melhor o outro, a entender que, às vezes, uma pessoa chega e não está no bom dia, não é verdade? E a gente vai tendo essas oportunidades de se colocar no lugar do outro, de aprender. Compreensão ajuda muito. E mesmo que a pessoa faça coisas terríveis com a gente, a gente sempre tem que fugir do julgamento. Fugir do julgamento e se colocar no lugar do outro que ele cometeu falhas, mas eu posso também cometer falhas. Se eu peço a Deus a misericórdia para os meus erros, eu também tenho que fazer isso para com ele. Então, isso faz parte desse convite do amor. E, sendo difícil a situação, sempre procurar revidar com o bem. Porque depois a gente fica com consciência limpa e a gente leva um aprendizado de vida. Então, graças a Deus, por todas as pessoas que eu tive dificuldade de relacionar, pela imperfeição a gente tem dificuldade de se relacionar e o passado do tempo, espero, que daqui algumas reencarnações, as pessoas que cometem ou falam certas coisas, injustiças, por exemplo, a gente não se incomoda tanto com isso. A gente, tamanha evolução, a gente se coloque no lugar dela e comece a entender que isso não se ofenda mais. E assim, a gente tem vários exemplos. Essas pessoas são o nosso exercício de amor. O amor que o Cristo nos ensinou, incondicional. A gente tem que agradecer eles, agradecer os problemas, agradecer as pessoas difíceis, agradecer às vezes o trabalho, o trabalho que às vezes a gente acha que parece uma obrigação, mas esse trabalho é tão importante para o nosso progresso. Tem que agradecer muito sempre, agradecer, sempre para aprender. Esse é o nosso caminho. Tiago, a gente sabe que existe uma gama enorme de pessoas envolvidas em projetos maravilhosos. Pessoas que se dedicam, que dão a sua vida, assim, são exemplos maravilhosos. Então, a gente vê coisas belíssimas. Mas, quando a gente vê, é algo tão raro que às vezes a gente até se admira, porque o que chega em maior número, em maior quantidade para a gente são notícias ruins, ainda, né? Então, por que que ainda o mal, ele ainda é tão visível, tão perceptível, ele está tão à nossa frente e o bem, que não é pequeno, é tão acanhado ainda? Primeira coisa, a gente tem que analisar qual o estado evolutivo do planeta Terra. a gente vive em um mundo de provas, expiações, onde o conjunto de espíritos que estão encarnados aqui, eles trazem uma vivência ainda de aspecto inferior. Somos espíritos inferiores. Temos ainda muito o que aprender, muito, evoluir. Então, essa condição planetária que se encontra em regeneração, ela traz uma realidade do quê? Dos vícios, dos erros, dos equívocos, ainda existe muita maldade, a perversidade, a violência, gritante e, por incrível que pareça, isso também alimenta ao interesse geral. As pessoas procuram saber sobre isso, isso alimenta ainda sentimentos que trazem muitas vezes até uma satisfação, as pessoas gostam de ver noticiário de violência, gostam de saber de ficar por dentro do que está acontecendo, de noticiário, por exemplo, policial. Isso faz parte do contexto geral. No entanto, há muita coisa boa, como você disse, que está acontecendo. Nunca teve tantas ONGs, nunca houveram tantos trabalhos do Bento, nunca a sociedade se enganjou tanto, se preocupou tanto pela paz mundial, pelas relações saudáveis e assim por diante. A gente tem um mundo melhor, sem volta, é um fato, o mundo está evoluindo, o mundo está melhorando, as pessoas estão vencendo os preconceitos, vencendo o racismo, mesmo que isso não esteja claro, o mundo está cada vez melhor, em pequenos gestos, em pequenas situações. No entanto, infelizmente, a imprensa, a exemplo da imprensa, ela depende de questões financeiras. Então, depende, muitas vezes, de ter um público grande e eles procuram, posso dizer assim, dar atenção ao que dá mais atenção ao público atual, que vai ser mais rentável. Algo muito interessante aconteceu, dentro dos trabalhos voluntários que eu estou inserindo, é que a gente teve a oportunidade de fazer uma campanha de doação de sangue e o nosso espaço, que tinha sido programado com algumas emissoras locais, ele foi perdido por conta de uma festividade que estava acontecendo aqui do São João. Então, o São João, por conta do tempo de TV, eles preferiram cancelar a divulgação da campanha para o bem, que a gente sabe da importância da temática para a sociedade, de conscientização, de salvar vidas, e a imprensa na época optaram por não publicar as matérias vinculadas a isso, eles deram atenção ao São João, a festividade, que faz parte da cultura, muito enraizada, e essa cultura, a gente não tem ainda da cultura de fazer o bem, a cultura de ajudar o outro, ainda é um processo que a gente está buscando. de sensibilização ainda. De sensibilização. No dia que a sociedade conquistar o título de sociedade solidária, com certeza as matérias, as notícias que a gente vê na TV vão ter mais impacto social e o interesse vai ser mais coletivo e para o bem comum. Tiago, com relação ao trabalho voluntário, você que é uma pessoa envolvida, como se você já está há oito anos no trabalho voluntário, o que você acha que um trabalho voluntário pode nos auxiliar nessa nossa caminhada, nessa jornada? Eu faço trabalhos voluntários há bastante tempo, mais intenso há oito anos e foi transformador. Acho que transformador seria a palavra porque ao mesmo tempo que eu comecei a perceber todos os meus defeitos, eu comecei a ver todas as minhas virtudes e aprendi muito sobre inúmeras questões e dentre elas a fé. Você, por exemplo, vai fazer um grande evento de ação social e você não tem o dinheiro, você não tem os parceiros, você não tem os recursos, o material, às vezes até pessoas, voluntários, e você começar do zero. E aí você tem, por exemplo, alguns dias para organizar isso. E de repente a gente pode parar e pensar não vai ser possível porque eu não tenho nada. Não tenho como fazer isso. só que o que aconteceu comigo foi diferente. É possível. É possível. Então vamos atrás. A nossa intenção não é nobre para ajudar? Então vamos correr atrás. Vamos falar com pessoas, vamos pedir. E aí a gente teve inúmeras, não foram poucas, foram inúmeras situações incríveis que na prática eu lembro daquela lição que quem está fazendo o bem Deus ajuda. Então todas as pessoas que colaboram junto com esse mesmo ideal das ações do bem, todas elas tiveram lições fantásticas. para mim foi muito marcante a fé de conquistar coisas que pareciam até impossíveis tem um número de exemplos que pareciam impossíveis mas com a união de pessoas com a mesma intenção vibrando com o mesmo ideal lutando se esforçando sem interesses secundários unicamente fazer o bem começa-se naturalmente sempre a chegar pessoas doações ajudas imagináveis e a gente planeja fazer algo e sempre dá certo nunca deu errado sempre a gente conseguiu atingir os objetivos e sempre superou todas as nossas expectativas com o mérito disso a união a humildade e ter essa fé acreditar que se você quer fazer a diferença na vida de alguém no grupo de pessoas você basta querer ter vontade que Deus ajuda com certeza e aprendi muito a liderança coordenar projetos desenvolver inúmeras habilidades da oratória de organização de projetos a ter mais a ter mais facilidade em ouvir o outro de poder promover encontros cada vez mais objetivos são lições valiosas da humildade que eu carrego e levo para as minhas outras áreas eu levo isso para a minha família porque quando eu visito um lado idoso ou quando estou com uma criança carente muitos trazem situações difíceis às vezes de abandono às vezes de violência de falta de amor até mesmo deles receberem o amor da família e a gente se torna ali uma pessoa muito importante na vida dessas pessoas seja na visita num evento seja num trabalho social mais próximo exemplo de uma comunidade carente e a gente começa a fazer parte da vida deles a gente levando o que? uma mensagem de esperança e a gente chega lá a gente é o mais beneficiado a gente mexe tanto com a gente que a gente é impossível isso não ser repercutido na nossa família não ser repercutido no trabalho na forma como a gente reclama da vida das coisas o que a gente está aproveitando aqui na vida realmente o trabalho voluntário eu recomendo para todas as pessoas desde que seja sempre bem intencionado e sempre a gente tem um apoio moral através do exemplo do evangelho para nos orientar ao bem proceder porque às vezes a gente sabe o caminho que quer treinar mas é o evangelho que vai dar todas as instruções de como fazer de como você vai tratar as pessoas de como você vai fazer a verdadeira caridade porque a gente tem que ter o cuidado por exemplo de não humilhar as pessoas de ajudá-las como irmãos você por mais que você tenha condições você se igualar àquela pessoa como ser humano como espírito então não se colocar melhor do que aquela pessoa que eu estou ajudando porque na realidade você está realmente no mesmo patamar você está sendo ajudado você está sendo ajudado então é é uma imensa satisfação poder receber uma pessoa que está passando por um problema aliviar suas dores e você ali guarda isso para a vida toda guarda isso para sempre então eu venho aprendendo e meus amigos as pessoas que eu acompanho todos eles estão vivenciando isso mas talvez é o trabalho voluntário não seja somente um passatempo como muitos acreditam mas uma aula uma aula de como a gente deve entender melhor a vida uma aula sobre a humildade sobre a nossa capacidade extraordinária de fazer as coisas mais incríveis e sem dúvida de a gente poder se melhorar um pouquinho você falou uma frase aí que me deu o gancho para a minha próxima pergunta que Deus ajuda né e a minha pergunta é tem aquele que é envolvido no bem são pessoas que realmente são engajadas que tem toda uma dedicação mas às vezes a vida não é fácil para essa pessoa tão engajada no bem e às vezes só recebe ingratidão e muitas dificuldades aí nessa vez Deus ajuda meu Deus onde é que Deus nessa hora não está me vendo aqui não aperreio tanto que eu faço para os outros quando é comigo a coisa é mais difícil e aí como acontece isso? Olha a gente tem vários exemplos que surpreendem a gente e a gente sempre tem que recorrer nesse momento da dificuldade à fé porque quando a gente pensa que vai fazer o bem aí Deus vai recompensar a gente Deus vai aliviar minhas dívidas vai me livrar dos acidentes afastar as pessoas que fazem mal eu acho que isso distorce a real lição que a gente está buscando então quando a gente está proposto a fazer o bem não quer dizer que sua vida vai se transformar na vida de um paraíso os problemas vão continuar as dificuldades serão as mesmas mas o que muda? se a pessoa compreende o verdadeiro sentido que ela está fazendo a forma como ela vai encarar tudo isso vai ser totalmente diferente a esse eu acho o ponto chave é a forma como eu estou observando eu estou valorizando os problemas e como eu estou me comportando diante dessas dificuldades então isso traz uma repercussão na sua vida e aí o que acaba acontecendo que quando os problemas começam a chegar um problema familiar um problema financeiro eu começo a ser mais tranquilo ter mais paciência mais resignação para lidar com esses problemas e começa a perceber que jamais Deus estaria castigando até porque ele não castiga mas ele está mandando novas leções novas aulas e essas aulas elas vão ser cada vez que exigem mais da gente essas aulas elas vão ser cada vez mais testar se realmente eu estou fazendo primeiramente pela boa intenção que aí a gente é testado a gente é testado por exemplo para vir no grupo de estudo se a gente não tem a verdadeira vontade a intenção de participar do grupo de estudo sério de vir regularmente nos primeiros dias a gente nas primeiras dificuldades vai vai sumir chave o carro vai quebrar e aí a gente será que vai desistir na primeira vez da primeira oportunidade então Deus conversa com a gente através das ações das coisas que estão nos acontecendo e ele sempre dizendo no nosso íntimo que ele está ao nosso lado para tudo isso é uma grande verdade e eu acho que também a gente não pode esquecer que a gente está num mundo ainda de expiações e provas então a gente está sendo provado a nossa resignação a nossa perseverança a nossa fé esse nosso engajamento se de fato ele é real desinteressado então é a forma da gente também avaliar porque às vezes a gente se pega questionando quando a gente questiona Deus e aí eu que me digo uma pessoa de tanta fé questionando a justiça divina então a gente não pode esquecer desse detalhe estamos sendo provados também às vezes a gente acha que adquiriu determinadas virtudes e nessas situações é que a gente vê se realmente adquiriu ou não pode ser que a gente não tenha a percepção que há coisas a melhorar porque a gente tem a ilusão por ter muito conhecimento espírita que a gente é uma pessoa melhor mas não necessariamente seja isso na prática e a vida está aí para nos ajudar a gente a gerar essas reflexões na dificuldade que a gente vê o que realmente é e como a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo a nossa vida se dedicando a desenvolver o que temos de melhor a gente sabe como você disse o trabalho voluntário ele trouxe essa percepção dos seus defeitos das suas falhas mas também das suas virtudes então de que forma a gente pode aproveitar o nosso tempo desenvolvendo essas virtudes essas e outras que a gente quer desenvolver que a gente quer adquirir acredito que a primeira coisa é o estudo tem que ter sempre uma busca de um aprendizado moral a gente poder ter um guia e o maior guia é Jesus então se a gente pode investir em uma compreensão inicialmente introdutória a chegar a uma compreensão mais avançada do evangelho e a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia trazer isso para a nossa vivência esse já é um caminho diferencial para a nossa necessidade de evoluir naturalmente que a gente tem que ser proativo então a gente tem que ter a nossa temos inúmeras capacidades inúmeros potenciais mas a gente para fazer útil tornar útil o que Deus nos deu o que Deus nos proporcionou a gente tem que buscar fazer trabalhar ajudar pensar em formas de como eu posso melhorar a minha vida a vida do outro a vida do mundo que começa em pequenas coisas será que não existe uma forma de eu melhorar na minha casa espírita às vezes uma coisa simples uma atividade será que não existe alguma atividade que eu possa me encaixar numa casa espírita será que na minha casa ou na minha família não existe uma pessoa que esteja precisando da minha ajuda nesse momento então a gente começa a pensar refletir e gerar esse pensamento proativo de ir atrás porque a caridade ela é o amor mas ela é sabedoria então como é isso então pra fazer o bem eu tenho que saber que eu estou fazendo o bem correto não posso fazer achar que está fazendo o bem e gerar prejuízos seja pra mim ou pra terceiros então a busca em ser santo deve ser da utilidade se sentir útil então qualquer pessoa de bem ela tem uma busca interior dessa sensação de utilidade será que eu estou me tornando útil pra uma causa pra seja pra minha família pra um projeto pra uma instituição então gerar essa reflexão eu acredito que todo mundo já passou vai passar algum dia porque eu passei por isso eu sentia necessidade de poder fazer algo eu sentia que tinha algo a ser feito e não sabia o que e através do trabalho voluntário e através do espiritismo que unindo um ao outro pude responder pouco a pouco essa questão então comecei a pensar em formas de aliviar problemáticas e ajudar as pessoas que estavam em volta tamanha a forma que por pensar isso diariamente eu comecei a aperfeiçoar nesses pensamentos tornando eles depois em projetos em algo mais concreto em atividades onde eu comecei a adquirir mais experiência e com a repercussão disso um trabalho mais organizado então comece-se proativamente como é que eu posso ajudar eu tenho habilidades não tenho habilidades posso aprendê-las posso desenvolvê-las e essa proatividade ela vai ser propulsora vai ser um um meio pra você alcançar o que você no início não compreende mas você é possível ser alcançado que é se tornar um homem de bem no dia a dia na sociedade fazer a diferença o mundo está carente de pessoas que na rua onde vocês estejam olhem se importem às vezes é um bom dia é uma gentileza o mundo está carente de gentileza você não precisa construir uma mega instituição não precisa construir uma instituição para acolher inúmeras pessoas às vezes você só precisa educar um filho e mudar tudo de sua volta mas como fazer isso seguindo as orientações do nosso mestre então fazer o bem exige muito da gente em alguns aspectos melhorar-se constantemente o desinteresse e sem dúvida desenvolve um sentimento de compaixão vai passando o tempo e você começa a perceber que existe muito mais pessoas que precisam de você do que você imaginava e aí começa a entender que a vida ela é muito mais bela do que a gente percebe no momento inicial vai passando o tempo nas atividades do bem e você começa a perceber que existe pessoas que estão doando o seu tempo doando se dedicando a transformar a vida de pessoas a transformar o mundo e quando você chegou nesse nível de estar conhecendo outras pessoas que estão pensando como você que estão acreditando estão evangelizando estão alimentando pessoas que estão passando a necessidade do alimento estão levando assistência médica estão doando o seu tempo para salvar a vida de pessoas que estão em pensamento suicida e assim por diante quando você começa a encontrar esses grupos você começa a perceber que o mundo está melhorando e o mundo precisa disso o mundo precisa muito disso para a gente regenerá-lo e começa a dar jeito você falando tudo isso me vem à cabeça que é necessário principalmente o autoconhecimento a gente se conhecer para perceber o que nos falta o que nós já temos o que a gente pode dentro da nossa diária vivenciar introduzir e fazer mas para isso a gente precisa parar um pouquinho e se observar aí a gente volta para aquele tema lá do início do automático da pressa do fazer tudo ao mesmo tempo então a gente está ainda nesse ritmo eu tenho que fazer isso, isso aquilo, outro e no mesmo tempo tudo muito rápido para dar conta de tudo e a gente não para para observar como a gente está fazendo o que a gente está sentindo então como nesse mundo onde o tempo parece tão curto para tantas coisas a gente ainda conseguir parar nos observar nos avaliar nas situações e ver o quanto a gente pode dar ainda de melhor o quanto a gente tem que frear um pouquinho para poder se colocar numa situação diferente chegar mais perto daqueles objetivos que a gente quer primeiramente acho que a gente tem que ter a humildade reconhecer que a gente tem que melhorar e parar para conversar a gente interagir com mais com as pessoas às vezes a preocupação de dar conta de tudo nos afasta das pessoas a gente às vezes parece se torna um robô parece um robô que não tem emoções a gente está tão tem tanta coisa para fazer e a gente às vezes esquece de sentir emoções de perceber sentimentos às vezes as pessoas estão na nossa frente e a gente não percebe que elas estão tristes ou se está com algum problema por quê? porque a gente está tão com a cabeça tão ocupada em inúmeras circunstâncias e as coisas mais simples elas vão se perdendo então qual o caminho que a gente está seguindo? então para a gente conquistar esse autoconhecimento primeiramente a gente tem que cuidar da gente então parar um momento para si às vezes a gente está tão atribulado de momentos de trabalhos de compromissos compromissos e qual o tempo que você tira para cuidar do seu espírito do seu corpo das atividades que trazem saúde integral então nesse momento é o momento de a gente olhar para a gente é o momento de a gente por exemplo estar em família conversando e a gente parar caramba tanta coisa aconteceu desse tempo para cá reflexões das mais diversas numa simples conversa é às vezes no momento do almoço de vez a gente está no celular a gente está conversando com as pessoas às vezes é quando a gente está na instituição que a gente tanto gosta de estar a gente perguntar como é que o outro está se o outro está precisando de alguma coisa e isso parece que cada vez fica mais raro mais distante às vezes a gente está tão distante do que está acontecendo na vida da pessoa às vezes as pessoas não costumam se abrir da problemática mas ao mesmo tempo a gente não está interessado no que está acontecendo com a vida do outro então a gente chegar a esse nível de reflexão isso exige um estudo exige a gente parar a gente assistir por exemplo palestras participar da educação dos sentimentos após uma atividade do bem por exemplo você parar e analisar o que eu fiz como é que eu tratei as pessoas como é que eu faço essa minha autoavaliação do que eu estou aprendendo seja no trabalho no estudo porque só participar por participar não é suficiente a gente tem que guardar alguma coisa então esse guardar alguma coisa é uma reflexão e aí santo agostinho nos ensina muito sobre isso a gente chegar no final do dia parar e refletir sobre as ações que teve naquele dia ações que foram por bem úteis e ações que não foram que podem ser reparadas no outro dia então às vezes é numa prece é num momento de meditação que você para e gera esse tipo de reflexão ter um tempo para se cuidar cuidar do seu equilíbrio é cada vez mais urgente hoje em dia diante das grandes responsabilidades dos compromissos complexos do estresse e esse estresse que causa muitos efeitos negativos então eu mesmo já tive essa a problemática do estresse de tanta coisa que eu estava fazendo eu não estava me cuidando e aí eu parei e refleti caramba eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida precisou chegar o que? a problemática da saúde para me alertar então nesse ponto Jesus nos mostra que a doença ela não é um castigo ela é um alerta de algo que está errado e que precisa ser melhorado então se hoje a gente se depara com a problemática por exemplo de saúde é uma consequência de hábitos que a gente precisa melhorar será que precisa esperar chegar a esse nível ou a gente pode ser preventivo então é reflexão pessoal de cada um que é muito melhor a gente chegar nessa auto reflexão pelo amor do que pela dor não é verdade? isso é obrigado a parar e pensar né? antes da gente finalizar a nossa entrevista Tiago hoje um dos termos mais usados nas mídias e nas conversas são as fake news né? quanto as mentiras as invenções né? se tornam verdade se tornam fatos e quanto prejuízo elas trazem e aí eu trago a reflexão com relação a nossa responsabilidade com as redes sociais o que a gente está falando é que em aproveitar a vida e a própria rede social a tecnologia ela nos abriu um leque enorme de possibilidades então se antes você tinha aquele amigo aquele parente que morava a quilômetros de distância em outro país e que às vezes você às vezes se correspondia por cartas hoje você pode conversar olhando ouvindo a voz você pode ter um contato mais próximo mesmo à distância então ela nos permite isso mas ao mesmo tempo ela nos afasta ela nos distancia e ela às vezes muitas vezes nos envenena então qual a nossa responsabilidade com as redes sociais e com todas essas tecnologias que nós temos à nossa disposição olha a responsabilidade ela é enorme né? da forma como a gente está observando as postagens como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia as influências que a gente está suscetível e nesse momento a rede social ela pode ser usada de forma prejudicial ou ela pode se tornar muito útil tornar útil a rede social é você utilizar dela de forma o seu tempo ser saudável ser sem exageros o conteúdo você procurar sintonizar até participar de grupos por exemplo mais saudáveis porque há inúmeros conteúdos conteúdos da política conteúdos dos grupos de amigos que eles publicam às vezes uma brincadeira e às vezes a gente acha engraçado mas por trás de uma brincadeira existe às vezes alguém que está sendo criticado justamente às vezes a gente está fazendo uma gozação de uma pessoa que não merecia aquilo ali às vezes a gente está expondo alguém e isso gerando prejuízo para a imagem daquela pessoa chegam-se correntes mensagens das mais diversas e qual o olhar que a gente tem crítico para saber primeiro isso é verdadeiro segundo isso tem alguma utilidade e terceiro isso vale a pena a gente compartilhar será que eu posso melhorar a vida de alguém se eu compartilhar isso e aí tem casos a utilidade é a utilidade casos por exemplo imagens vídeos por exemplo de crianças que tentaram por exemplo suicídio adolescência tentaram suicídio tem uns jogos hoje que é terrível e as pessoas a gente pode até pensar assim não isso é verdadeiro isso pode ser importante porque é uma questão que tem que ser discutida mas aquele formato é o ideal a ser apresentado pois é então a gente passa por esse crivo é é bom passar esse crivo porque você às vezes acha que está fazendo bem aí eu tenho que compartilhar isso você só está propagando e facilitando as pessoas a aprender inclusive a fazer certas coisas por exemplo suicídio existe imagens vídeos que ensinam hoje incentivo porque já está na tendência então a gente tem que ter muito cuidado se exige muita responsabilidade do que a gente realmente está compartilhando no meu espírito a gente recebe inúmeras mensagens às vezes atribuídas a Divaldo Franco a Chico Xavier mensagens a espírito tal e não necessariamente são mensagens desses autores é alguém que criou e colocou lá o nome da pessoa e a gente só porque está o nome lá de Divaldo Franco de Chico Xavier de André Luiz essa mensagem é confiável e repassa e aí quando a gente estuda por exemplo a Mediunidade Livro dos Médiuns a gente vê que a gente precisa avaliar bem essas mensagens tem que ter uma essência moral e para que a gente não cometa o erro de aceitar uma mentira e Allan Kardec nos ensina é melhor recusar inúmeras verdades do que uma única mentira então isso é uma lição muito valiosa então a gente tem que ter cuidado do que a gente está lendo compartilhando um cuidado para você mesmo com a vibração apressa novamente de encaminhar e compartilhar para avalia primeiro e aí a gente está chegando no cenário político quantas energias quantas vibrações negativas a gente acaba sintonizando por conta do cenário que a gente está vendo aí da política qual a política de hoje o embate então você defende uma ideia você defende um candidato e tenta fazer que as outras pessoas aceitem aquela ideia aquele candidato e quando existe o inverso não existe uma uma aceitação as pessoas se chateiam as pessoas ficam com raiva e aí entra-se numa arena que não é saudável para ninguém então é recomendado que a gente procure sempre usar da paciência da indulgência da caridade inclusive nesse momento aproveitar para postar coisas boas fazer o bem se perceber e ser notado olha só tantas coisas lindas que a gente pode compartilhar por exemplo campanha de doação de sangue a gente tem mensagens de elevação moral você pode compartilhar um estudo com seus amigos você procurar criar por exemplo um grupo de ajuda existe vários grupos pessoas que fazem trabalhos ações sociais o grupo da família o grupo dos amigos que vale a pena a gente investir nesses grupos nas falas nos conteúdos e amizade de fraternidade e usar da rede social de forma responsável hoje a gente usa em geral a gente não usa tão bem a rede social ela tem um potencial fantástico de proporcionar o bem mas na real a gente usa os interesses particulares infelizmente existem as fake news existem pessoas que usam tem condições tem recursos financeiros utilizam de ferramentas da tecnologia que permite isso e o que ela quiser publicar independente da fonte independente do que seja só pelo interesse ela pode disseminar nos quatro cantos do país a informação e aí chega até nós essa informação e como é que a gente vai encarar essa informação muitas vezes a gente leva ao pé da letra às vezes a gente sintoniza com essa mensagem porque eu quero e me identifica às vezes com essa mensagem às vezes você está denigrindo uma imagem por exemplo de um político porque você não simpatizou com ele você se satisfaz com isso mas qual é a proposta do cristão qual é o convite que Jesus faz nessa hora então a gente precisa refletir que os ensinos de Jesus estão para ser vividos em todos os lugares inclusive nas redes sociais a vida não é tão curta quanto se parece mas ela precisa ser bem vivida sim a gente precisa de um tempo para sentir os momentos as situações vivenciar de fato estar ali presente de corpo e alma não ser um mero robô executando uma ação que a gente possa se permitir se avaliar refletir ver o quanto nós ainda somos falhos deixar o nosso orgulho de lado e que a gente está começando hoje você falou muito bem com relação a questão do suicídio a gente está começando setembro amarelo então nada que um tema tão importante como aproveitar a vida num mês como esse tão emblemático tão significativo então talvez para as pessoas que às vezes estão meio desesperançadas gostosas da vida falta um pouquinho disso para não tenta fazer tudo nem tudo tem que dar certo o tempo todo as coisas tem seu tempo tem seu ritmo e a gente tem que respeitar o ritmo das coisas o nosso ritmo você não precisa ser perfeito hoje você é um espírito milenar que já evoluiu muito e vai continuar evoluindo que tem um Deus que é soberanamente bom e justo que vai nos dar todas as oportunidades e possibilidades para que a gente possa crescer e evoluir e como a gente bem conversou aqui também as dificuldades elas são formas de aprendizado são a nossa forma de exercitar o nosso amor a nossa paciência a nossa abnegação a nossa fé então que a gente não perca essas oportunidades que a gente não perca as esperanças e que nem tudo por mais que a gente olhe ao redor e veja essa situação tão complexa e delicada nada está perdido é tudo um processo e que por mais que algumas frases pareçam depois da tempestade vem sempre a calmaria esse momento de calmaria vai chegar para cada um de nós mas a gente precisa realmente levantar a poeira sacudir os tapetes internos botar essa poeira para fora a gente precisa tirar a sujeira que está ali dentro que a gente foi acumulando porque a gente não limpou devidamente a casa então que a gente possa sacudir essa poeira fazer essa revolução essa limpeza interna para que a gente possa estar pronto para um futuro melhor de mais paz de mais união e que a gente possa estar juntos em mais trabalhos em prol do outro que em prol da gente também então vamos nos unir nesse propósito de fé de união de coisas boas divulgar o bem fazer o bem e estar bem nesse cuidado Tiago muito obrigada por mais essa participação trazendo tantas reflexões importantes para a gente eu que agradeço só para finalizar eu acredito que todo mundo pode ser feliz baixo a querer se você quer ser feliz corra atrás que é possível com certeza tudo depende da gente não vamos terceirizar a nossa vida depende da gente então a gente que a gente pode fazer eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos aí se a gente for buscar de fato a gente tem exemplos de pessoas que passaram por dificuldades horríveis assim enormes mas que se superaram se reinventaram se fortaleceram na sua dificuldade na sua fragilidade e conseguiram ser transformadores transformaram o mundo inteiro à sua volta são referências então que a gente possa se inspirar e estar próximo desses exemplos deixar um pouquinho da maldade da crueldade de lado e tentar focar no bem no que nos inspira a ser melhor então que possamos estar juntos nesse ideal e que possamos também estar juntos no próximo ponto a ponto sábado que vem às 16 horas horário local aqui da Paraíba um grande abraço a todos vocês que nos acompanham e a gente se encontra no próximo ponto a ponto e aí Obrigado.